Gustavo Scarpa foi uma das principais contratações de início de ano no futebol brasileiro. No vídeo de hoje nós vamos entender em detalhes como o atleta tem atuado e tem sido peça importantíssima do Atlético de Gabriel Melito. Gustavo Scarpa a gente sabe que é um jogador técnico, que tem muita mobilidade, então às vezes ele pode receber essa bola mais próxima dos zagueiros, dos volantes, ele pode se movimentar bastante em campo para criar jogadas. É um jogador que tem uma técnica boa, mesmo sob pressão ele consegue executar bem, então é um tipo de atleta que facilita bastante para a manutenção de posse da equipe. Geralmente ele vem atuando pelo lado direito, em amplitude, perto da linha lateral, então tem muito essa jogada também de corte para dentro, para buscar as opções ali pelo meio, ou para trocas de lado também. A gente pode ver ele baixando para receber e já virando o jogo com a Arana. Essas viradas de jogo também são um dos princípios do estilo do Melito, eles fazem muito isso. E já em último terço, partindo da direita, o Scarpa tem um ótimo cruzamento para a área de pé fechado, uma bola que tem boa velocidade e quase sempre encontra o seu companheiro ou chega muito próximo disso. A gente pode ver nesse gol aí contra o Cruzeiro, excelente bola para o Zaratio. E ele vem atuando também algumas partidas, como contra o Cuiabá, pela esquerda, onde ele fez uma função meio que de ala. E aí ele tem uma boa técnica, então facilita muito, independentemente do lado. Nessa jogada ele deixa o Vargas na cara do gol e o Vargas acaba perdendo o gol. Atacando espaço ali pela direita, usando o corredor, ele consegue fazer um corte ali, fazer um cruzamento perigoso também de direita para o Arana. Então, um jogador que cria muitas chances a partir desses cruzamentos, mas tem visão de jogo também para criar chances do nada. Ali um passe muito inesperado com a direita acaba criando a situação de gol do Atlético. Essas viradas de jogo são uma das características também do Scarpa, é uma coisa que o Milito faz muito no Atlético. Ele consegue achar o lado oposto, que geralmente está livre, e acionar bastante o Arana ou outros jogadores que estejam por lá, e criando até as situações de gol, como nesse caso. Novamente, uma jogada de ataque ao espaço do Scarpa, correndo no limite ali da linha adversária, para cortar para dentro e finalizar. É uma finalização que ele tem muito bem também, é esse corte para dentro, e geralmente uma finalização mais chapada ali, mas com uma potência interessante para ir no canto, e conseguir marcar alguns gols. Como a gente vai ver nesse caso aí, contra o Criciúma, o Hulk toca a bola para ele, ele consegue o corte para dentro, e consegue a finalização ali no cantinho. É um cara que tem criado muitas chances de gol, e que tem marcado também muitos gols, desde esse lance aí contra o Cruzeiro, o primeiro gol dele pelo Atlético, ele vem em uma ótima sequência. Uma outra característica muito clara do Scarpa, também sempre foi as bolas paradas, e nesse lance ele consegue impactar o jogo ali, contra o Cuiabá, batendo uma falta por baixo da barreira, e contra o Sport também, uma jogada de escanteio, para o Arana ali, uma bola bem difícil de ser cobrada na primeira trave. No momento defensivo, o Scarpa tem tido uma boa participação ali, geralmente ele realiza alguns retornos defensivos interessantes, ajuda na marcação, fica responsável muito por esse lado direito ali, principalmente dessa segunda linha do Atlético, e por acompanhar geralmente o lateral adversário, e faz algumas dobras ali de marcação também, para ajudar principalmente o Saraga, nesse momento do jogo, para roubar a bola ali, e ser bem participativo, para ajudar o time com entrega defensiva, assim como todos os outros jogadores. E aí E aí E aí Tchau.